Sr. Presidente, Sr. Deputado Medeiros Caspar, eu apontei duas contradições importantes na sua intervenção. A primeira contradição é que defende a prestação de contas, gosta da accountability, mesmo em período eleitoral por parte do Governo Regional, e nisso não estamos de acordo, mas ao mesmo tempo defende esta prática do Governo Regional como uma boa prática, cita, lê a lei eleitoral que torna tais atos proibidos, porque obrigam os atores públicos a terem neutralidade e isenção, ou gosta de uma coisa ou gosta da outra. Ou defende a lei eleitoral e acha que aqueles atos não são possíveis, ou gosta dos atos e não gostam da lei eleitoral. A segunda contradição política decorre do facto que não recusa os bons princípios de vida democrática que eu enunciei aqui e que não me surpreende, porque isso é próprio de um democrata, mas recusa a proposta, o projeto de proposta à Assembleia da República, que está aqui em discussão, na base de um só artigo. E um só artigo, mas citou-o aqui. Leu, releu, à sua maneira, com os seus óculos ou com os seus olhos datam os óculos. Não atendeu nem ao texto, nem ao espírito da lei e, sobretudo, não se disponibilizou. Porque se isto fosse a sério, se isto fosse para um debate a sério, suma um assunto muito importante, deveria-se ter disponibilizado para um trabalho conjunto sobre esta matéria. Porque se fizermos um trabalho conjunto sobre esta matéria e se verificarmos que os termos da proposta são eventualmente incorretos, na medida em que parecem alargar o âmbito dos brindes a materiais, a outro tipo de materiais, mas isso resolvia-se, que não está lá, mas se entender captar tudo que está lá, nós deveríamos ter disponibilizado para um trabalho conjunto. Se isto é para ser, de facto, levado muito a sério como um elemento estruturante da nossa vida democrática, então temos todos que disponibilizar para discutir este assunto. E disponibilizar para discutir este assunto é aprovar esta proposta.